A CIDADE NO BRASIL Podem essas velas batedoras peitar o rolo compressor anazônico? Alguém tem um plano? Eu tenho. Tentar ficar fiva. E alguém tem um bom plano? Eu acho que a gente vai apanhar feio. É minha vez. Dá para os ouvidos. Dá para os ouvidos. Vou pegar ela de surpresa. Distraí-la. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Ah! Espero que tenham uma boa explicação para isso.